E a porrada tá lambrando ainda Pedro, pensa o seguinte Comunista Vai enfrentar como homem, pô Aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Nunca é um adeus Nós Três dias depois Que loucura Que coisa absurda Oh, guães Oh, guães Oh, guães I'm gonna kill man O que é isso?